Respiração profunda, postura correta, ativação muscular e vácuo abdominal, que é trazer a barriga para dentro. Técnicas usadas no LPF, Low Pressure Fitness. Foi assim que em um mês, a empresária Laís perdeu 5 centímetros de circunferência abdominal. Veja as fotos de antes e o depois. Eu estava muito incomodada com a minha barriga, devido a duas distações, eu estava com uma diástase abdominal bem grande. Você estava dizendo que mostra as fotos de antes e depois para as suas amigas, o que elas dizem? Que é Photoshop, o resultado é Photoshop. O LPF surgiu na Espanha há 4 anos e baseia-se em técnicas de hipopressão, ou seja, redução da pressão interna, RPG, reeducação postural global e yoga. A fisioterapeuta Débora é licenciada em LPF e explica que a técnica ajuda a tratar dois problemas que incomodam demais mulheres que deram a luz. A diástase, que é quando os músculos abdominais se separam e aquela barriguinha maior. Se a mulher já quer engravidar, ela já pode se preparar fazendo o LPF. Durante a gestação, é claro que a gente usa protocolos diferenciados para gestante e o pós-parto. O trabalho mesmo específico é uma ativação muscular de fibras tônicas. Quando a gente começa a trabalhar essa musculatura, associada ao vácuo, também à respiração profunda, a gente consegue tracionar todos esses órgãos para cima, reencaixando eles, normalizando a musculatura profunda. Eu tinha uma barriga bem estendida, né, porque eu estava com diástase, né, bem aberta, eu estava dando quase três dedos de diástase, que é o distanciamento do músculo, e hoje eu estou com praticamente zero, zerou praticamente a diástase. Além de reduzir medidas abdominais, a empresária Jane sentiu outros benefícios. O que estava mais me incomodando era essa questão da falta de postura e conseguir respirar corretamente. foi o que mais me chamou a atenção para a técnica. Você respirava de uma forma incorreta e isso causava cansaço? Mais cansaço, menos, acho que até a questão da concentração mesmo, parece que o ar nunca era suficiente para mim. Quando eu menos vejo, eu já estou praticando respiração, postura, em qualquer exercício que eu faço, já estou respirando, expirando, travando o abdômen. A sessão termina com a liberação miofacial do diafragma, uma espécie de massagem profunda e lenta na fáscia, ou seja, no tecido que recobre músculos e órgãos. O recomendado é fazer os exercícios uma vez por semana durante 30 minutos aqui com a Débora e repetir em casa todos os dias por no mínimo 5 minutos. O LPF é indicado para mulheres e homens de qualquer idade. Além do benefício estético, alevia também dores nas costas, incontinência urinária e até cólicas menstruais. Como o LPF, o vácuo e esse tônus, eles trazem os órgãos para o lugar, reposicionando o útero, incentiva que a mulher, reduzindo a pressão interna, a mulher não tenha mais cólicas.